Em uma passagem conturbada pela Copa do Mundo, com direito a carros de dinheiro para os jogadores, Ghana acreditou no título e atraiu centenas de torcedores que vieram ao Brasil ver a seleção jogar. Recomeçar a vida em um outro país foi o ponto de partida para que muitos ghaneses aproveitassem o Mundial como oportunidade para chegar ao Brasil e ficar. Ghana fica na África Ocidental, tem cerca de 26 milhões de habitantes e uma das economias mais estáveis do continente. Mas sofre com problemas sociais. Ocupa a posição 135 no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. O desemprego leva muitos ghaneses a procurar melhores condições de vida em outros países. Mohamed Wala tem 21 anos e estudava História em Ghana. Não conseguiu mais pagar a faculdade e parou de estudar para trabalhar como pintor. Juntou dinheiro e veio para o Brasil com visto de turista. Ele disse que não pretende ir embora, quer trabalhar e contribuir para o crescimento do país que ele tanto admira. Das mais de 2.500 pessoas que deixaram Ghana rumo ao Brasil, praticamente a metade permanece no país. De acordo com o Ministério da Justiça, 180 pedidos de ghaneses que querem ficar aqui no Brasil foram feitos até agora. Entre as reclamações mais comuns dos ghaneses estão a falta de emprego, a escassez de água potável e de energia elétrica, além dos constantes aumentos no preço do combustível. O maior sonho agora é conseguir ficar aqui como refugiado. Kafila Bubacar está no Brasil há oito meses e recebeu mais de 20 ghaneses na casa que ele aluga numa cidade a cerca de 20 quilômetros de Brasília. Ele acredita que o prazo médio de seis meses para análise do pedido de refúgio é muito tempo e espera que os processos sejam analisados mais rapidamente.